Olá pessoal, sou o professor Estefânio Gama, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Nesse nosso segundo encontro, nós vamos estudar um pouquinho sobre o seguinte assunto, diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Este é um assunto que contempla o material de vocês, a apostila de vocês, ok? Vamos então verificar quais são os assuntos que nós estudaremos nesta aula. Primeiro item será conceito de cultura, segundo item cultura popular, terceiro item cultura erudita, quarto item indústria cultural e por fim alguns exercícios, ok? Então basicamente o nosso assunto será sobre cultura. Vamos entender a sua definição, o seu significado e uma divisão que há dentro dessa leitura do que é cultura, ok? Então vamos lá. Acompanhe a leitura do conceito de cultura. A cultura é a criação coletiva de ideias, símbolos e valores pelos quais uma sociedade define para si mesma o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. A cultura se realiza porque os seres humanos são capazes de linguagem, trabalho e relação com o tempo. A cultura se manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento e de arte, como vida religiosa e vida política. A cultura se mantém pela tradição, contudo ela pode ser continuamente recriada, com a finalidade de exprimir as novas realidades vividas por indivíduos e grupos sociais. Quem nos traz essa definição de cultura é a filósofa brasileira chamada Marilena Schaui. Nessa definição, nós podemos perceber que cultura é basicamente tudo aquilo que o ser humano produz. Tudo aquilo que o ser humano faz é cultura. Tudo aquilo que escapa ao biológico, tudo aquilo que escapa ao natural é cultura. Por esse motivo, nós podemos afirmar que o vestuário é cultura, que a culinária é cultura, que o idioma, que a política, que a religião, que a economia, que o teatro, que a música, enfim, são elementos que pertencem à cultura. Então, diante desta definição do significado de cultura, nós temos a possibilidade de eliminar aquilo que o senso comum acaba apresentando para nós, de que a cultura está intimamente ligada com a questão de intelectualidade. E, na verdade, não é isso. Tudo aquilo que o ser humano produz é cultura. E vale ressaltar que somente nós, seres humanos, temos a capacidade de produzi-la, sendo que os demais animais não possuem esta habilidade. Diante disso, vamos dar uma olhadinha naquilo que é chamado de cultura material e cultura imaterial. Acompanhe o slide, por gentileza. O que é que ele está trazendo aqui para nós? Uma cultura material é aquela que, de fato, a gente consegue apalpar, tocar, sentir, experimentar. Diferente de uma cultura imaterial, ou também chamada de cultura não material. Esta cultura está muito mais relacionada a um campo ideológico, a uma concepção filosófica, religiosa. É aquilo que, de fato, a gente não consegue tocar. Basicamente, corresponde ao mundo da mente. Então, cultura material é aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento. Imaterial ou não material é aquela que faz parte das concepções ideológicas. Sendo assim, dando continuidade a essa questão de cultura, nós temos uma outra divisão. Além da cultura material e imaterial, nós temos a chamada cultura popular e a cultura erudita. O que seria, então, uma cultura popular? Acompanhe a leitura do material. Caracterizam-se por rituais e símbolos produzidos por sujeitos sociais, heterogêneos e culturalmente diversos, cujas práticas, muitas vezes, são dominadas nas relações com agentes do Estado, das igrejas e das empresas. Como expressões de sujeito politicamente dominados nas sociedades capitalistas, têm seus rituais e símbolos apropriados pelos sujeitos dominantes, gerando as culturas populares massivas, consideradas sem erudição. Pode ser definida como sinônimo de cultura do povo, ou seja, uma prática própria de grupos subalternos da sociedade. O que é que nós temos com a cultura popular? A cultura popular vai se caracterizar, não como uma cultura inferior, mas, basicamente, uma cultura direcionada a pessoas que não têm um grau de instrução muito elevado. É uma cultura sem erudição. Mas isso não quer dizer que ela é inferior, isso quer dizer que é uma manifestação cultural distinta. Basicamente, são indivíduos que são dominados por grandes instituições, como a igreja, como o Estado, como grandes empresas. E essa cultura popular, ela acaba também, não fazendo essa confusão como sinônimos, mas ela acaba se estendendo, podendo se estender também a uma cultura de massa, popular de massa. Sendo que a cultura de massa tem a sua característica, não também de ser subalterna, mas de ser de grande alcance, independente da classe social ou do grau de instrução. E aí, aqui, vale ressaltar que a cultura popular, ela é uma cultura distinta daquilo que denomina-se de cultura erudita. Acompanhe a definição do que seria a cultura erudita. São, assim, classificadas por serem próprias a sujeitos sociais ilustrados, que produzem culturas com linguagens e técnicas supostamente mais sofisticadas e complexas que as observadas nas culturas populares. Os produtores da cultura erudita fazem parte de uma elite política, econômica e cultural. Ela é transmitida, legitimada e confirmada por diversas instituições sociais. O que é que nós podemos perceber, então, quando falamos de cultura erudita? Quer dizer que é uma cultura que requer do indivíduo um grau de intelectualidade maior, é algo mais requintado. E você percebe que ela não é uma cultura manifesta por indivíduos que são dominados, mas por indivíduos que são os dominantes. É a elite, basicamente a aristocracia de uma sociedade. Ela, então, poderíamos citar aí o exemplo de concertos musicais, de apresentações teatrais mais caras, apresentações de danças, enfim, aquelas que têm um requinte, aquela que têm um pouco mais de luxo. E aí vale, mais uma vez, ressaltar que não é uma questão de superioridade ou de inferioridade. Isso quer dizer que são manifestações culturais distintas. E, por fim, nós podemos avançar para a chamada indústria cultural. Acompanhe a leitura do material. O que seria essa indústria cultural? O termo indústria cultural surge na escola de Frankfurt, na Alemanha, durante o século XX. Esse termo acaba sendo utilizado para, basicamente, trazer à cultura um valor mercadológico. E, a partir disso, a gente pode perceber que a manifestação cultural acaba ganhando um outro valor. O indivíduo, quando compõe uma música, o indivíduo, quando produz um filme, o indivíduo, quando escreve um livro, essas obras acabam sendo potencializadas pelo capitalismo. Você faz dessa manifestação cultural, você faz dela uma mercadoria, algo que vai ser comercializado, algo que vai ser vendido. E fica, em segundo plano, a sensibilidade, o valor da obra de arte. E fica, em primeiro plano, o seu valor mercadológico, sendo que o artista produz agora uma mercadoria e não mais uma arte. Ok? Sobre a definição, então, de cultura, nós ficamos por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto